Abertura Apesar de ser gostoso Mas é muito perigoso Morre em risco nossas vidas Ele fez minha cabeça Eu fiz a dele também Não é fácil te amar Mas vale a pena tentar Quando a gente quer alguém Não é fácil te amar Mas vale a pena tentar Quando a gente quer alguém Vai, segue em frente, coração Eu, você e a emoção Faz o que for melhor pros dois Nem que seja tarde depois Vai, segue em frente, coração Eu, você e a emoção Faz o que for melhor pros dois Nem que seja tarde depois Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo, dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo, mas eu vou te amar Me dá medo, me dá medo, me dá medo, dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo, mas eu vou te amar Comunidade Esse amor me mexe medo Amamos as escondidas Apesar de ser gostoso Mas é muito perigoso Põe em risco nossas vidas Ele fez minha cabeça Eu fiz a dele também Não é fácil te amar Mas vale a pena tentar Quando a gente quer alguém Não é fácil te amar Mas vale a pena tentar Quando a gente quer alguém Vai, segue em frente, coração Eu, você e a emoção Faz o que for melhor pros dois Nem que seja tarde e depois Vai, segue em frente, coração Eu, você e a emoção Faz o que for melhor pros dois Nem que seja tarde e depois Me dá medo, me dá medo, me dá medo Me dá medo, me dá medo, dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo Mas eu vou te amar Me dá medo, 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 dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo Mas eu vou te amar Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo, dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo, mas eu vou te amar Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo